Música O nome completo, falo o nome e o apelido então. Meu nome é Arinaldo de Santos Oliveira Júnior, Piauí, tenho 19 anos, posição de atacante. Minhas principais características é força, velocidade e chute. Música Desde molequinho, desde os 9 anos na minha terra natal, que é no Piauí. Depois eu fui, joguei num clube de Fortaleza, no Ceará. Depois segui para o Rio de Janeiro. Em 2014, cheguei aqui na Portuguesa. Quando a gente sai de casa, a gente passa a ter um pouco de responsabilidade na vida, né? Então, quando eu passei a morar sozinho, a responsabilidade aumentou. E principalmente depois que eu cheguei aqui na Portuguesa, teve muita... É... Caralho, travou. Começa de novo aí. E aqui foi onde eu acendei meu primeiro contrato profissional como jogador. E agradeço muito a Portuguesa. A nossa equipe está firme e forte. A gente vem com vários amistosos aí na sequência boa. Todo mundo bem motivado. Então, é o meu último ano de noite da Copa de São Paulo. É tipo, como se fosse a última chance de eu... De eu... De eu provar que eu posso. Então, eu daria de todo o meu máximo. Música Esqueci a palavra. Posso de novo aí. Meu nome é Vinícius Tissumita Silva. Mais conhecido como Tissumita. Tenho 18 anos. Atualmente, joga segundo volante. E as principais características é a marcação, a qualidade no passe e a função tática. Música Me chamo mais de Tissu, né? Nem Tissumita. É só Tissu. Porque tem uns que não conseguem falar. Tem outros que se enrolam. E só fala Tissu, só. Comecei a carreira no futebol. Eu tinha 7 anos, numa escolinha do Batalha. E eu cheguei aqui na Portuguesa com 11 anos. Através de uma indicação de um diretor, que era conhecido do meu pai. Cheguei para jogar futsal. No dia seguinte já me mandaram para o campo e foi onde eu me firmei. Cara, desde que eu cheguei, eu já passei por tantos momentos aqui. Que momentos bons, momentos ruins, fases boas. O título da Série B lá foi bom para a gente da base, que deu uma estrutura boa. Mas também agora, quando está caindo, a situação piorou um pouco. Mas com essa diretoria nova que chegou, a gente está mais tranquilo. Como eu disse, Copa São Paulo é sempre um sonho para qualquer um, né? E eu joguei ano passado, não quero passar o que eu passei ano passado. Porque sair na primeira fase é muito ruim. E a gente vem treinando firme desde o final de novembro, assim. Fazendo várias amistosas, indo bem. E o time está firme, com confiança, para passar de fase e ir mais longe nesse campeonato. Tenho que fazer a minha parte, mas não só pensar em mim, pensar no grupo todo, né? E o time está firme, com confiança, para passar de fase e ir mais longe nesse campeonato.